É hora de andei aqui no Feminíssima. Quando a gente fala em andei, a gente fala em básicos. Aqueles básicos que a gente tem que ter no guarda-roupa. Tipo aquela calça preta perfeita, a cacharrel perfeita, a regata perfeita, o cardigan perfeito. E a partir da semana que vem vamos ter também o vestido perfeito, não é? Vamos ter aquele vestido que não sai de moda. É um básico clássico de todos os anos, a gente já viu aí que... Sim. Até nas tuas fotos. É verdade. É um básico que a gente tem que ter, não é? Que a gente tem que ter e que dura assim, por muito tempo, além do tecido ser muito bom. E cada vez mais, não é, Ana? As pessoas se conscientizam que elas têm que ter esses básicos e muitos acessórios para trocar a cara desse básico, mas que ele consegue fazer o nosso guarda-roupa, não é? Ele consegue multiplicar os looks. Com certeza. Como a gente chama, né? Dá para botar um casaco por cima, usar com bota, usar com tênis, usar com blazer, usar sem nada, com colares diferentes. Fica bárbaro, fica bárbaro. E isso vocês vão ver, então, a partir da semana que vem, aonde essa coleção de básicos só vai crescendo, mas elas são essenciais no nosso guarda-roupa. Hoje a Ana trouxe os pijaminhas infantis, que tem também a coleção mãe e filhas, não é? Onde tem o pijama para adulto e para criança, ó. Olhem a graça, gente. Ele é perfeito para as crianças, não é? Porque ele, além de ser confortável, uma malha super molinha, não é? A modelagem é muito boa, porque ela fica ampla, né? Sim. E ao mesmo tempo tem a ribana para segurar. Que não sobe na perninha nem no braço, não é? Isso dá até para pegar uma numeração maior para durar, né? Claro. Porque segura bem o bracinho e a perninha. É, mas a Ana está falando em durar, mas eu vou dizer para vocês. Porque esse é tão bom, que é bom a gente já pegar um menor e outro maior. Isso. Para garantir o grande já, não é, Ana? Porque a Andê é uma loja de fábrica sem atravessador, então a gente compra presentes, roupinhas para as crianças, para as mulheres adultas, com preço de fábrica. Por exemplo, esse pijaminha aqui, ele custa R$ 69,90. R$ 69,90 e é uma excelente sugestão também para presente de Páscoa, para ele entrar no ninhozinho da criança. Então, uns chocolates e um pijaminha, eu tenho certeza que a mamãe dessa criança vai adorar, né? Nossa, com certeza. Para comprar a Andê, você pode comprar através do WhatsApp das meninas, ou então pelo Instagram da Andê, ou ir na Torre Comercial do Lindóia Shopping, onde fica o Showroom da Andê. O Showroom atende de segunda a sexta, é só à tarde ou de manhã também? Só à tarde, das 13h30 até as 18h. Tá, precisa marcar horário ou é só chegar? Não, é só chegar. Só chegar. Então garanta também o seu Andê.